Tudo que já é incrível sempre tem um espaço para se renovar e ficar melhor ainda. E por isso a Redken está de cara nova. E hoje nós vamos contar para você tudinho sobre essa novidade, não é Vavá? Exatamente. Assiste esse vídeo até o final para você saber de todas as novidades e tudo que a Redken tem para vocês. Eu sou Rodrigo Lima, cabeleireiro e embaixador Redken. E eu sou Wagner Macedo, também cabeleireiro e artista Redken. A gente veio aqui no estúdio da Beleza na Web para mostrar as novas embalagens da Redken, que estão muito mais modernas e estilosas, mas que continuam com aquela fórmula que a gente ama. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para ver muito mais conteúdo aqui na Beleza na Web. Para quem não sabe, a Redken é uma marca americana de cuidados profissionais para os cabelos que surgiu lá na década de 60. E desde o início, a Redken se pauta na ciência e tecnologia para entender a estrutura do cabelo e desenvolver produtos que vão deixar esse fio muito mais saudável. Isso aí, Rodrigo. Por isso mesmo que, nesse momento, todo visual ressalta essa conexão de Redken com a ciência. E essas novas embalagens facilitam muito a prescrição, do profissional para o cliente e para você, saber qual é o produto ideal para você escolher na sua casa. Todas as embalagens foram repensadas e redesenhadas, desde os shampoos, máscaras, leave-ins. E as fórmulas continuam as mesmas, exceto a linha Xtreme, que agora tem uma reconstrução muito melhor, muito mais potente. E as mudanças não são só estéticas. Pensando no meio ambiente e em gerar menos resíduos, as embalagens usam menos plásticos e são 100% recicláveis. Vamos dar uma olhada nos detalhes agora? Esse é o novo formato do shampoo e do condicionador. Eles têm esse formato muito legal, com linhas mais retas e clean, que lembram frascos de laboratório. E até mesmo um pouco frasco de remédio, né, Vavá? O rótulo também está diferente, com as informações muito mais organizadas e práticas. Enquanto o shampoo é todo colorido, o condicionador tem essa partezinha branca com as informações, para ficar bem mais fácil de você ler e entender o que está usando. De primeira, você já encontra os principais ingredientes da fórmula, para que serve esse produto e qual o pH dele. Com isso, é muito mais fácil de você escolher o produto para utilizar, e você tem às mãos exatamente aquilo que você precisa. E olha, o que eu mais gostei nessas embalagens, é que dessa forma, você não desperdiça nada. Ela tem um bico dosador, e no final, quando estiver para terminar, você pode deixar essa embalagem virada, pois ela vai fazer com que você use todo o produto sem desperdício. E o muito legal, que além de shampoo e condicionador, nós temos a nossa máscara. Porém, com uma grande renovação em bisnaga, fazendo com que você não desperdice nada deste produto, e ainda, ela tem 33% menos plástico, o que faz muito melhor para o meio ambiente. E sem contar que podemos usar o produto do começo ao fim, sem o contato com as mãos, alterando a fórmula do produto. Cara, você sabe que o que eu achei mais legal dessa mudança? Primeiro, é óbvio, fazer coisas pelo meio ambiente ajudam sempre, e são muito importantes. Mas a gente tem produtos mais práticos de utilizar, com aplicação mais fácil, a gente tem embalagens mais práticas de você ler. Na primeira linha, alinha. Depois, a composição. Quantos por cento você tem do ingrediente ativo aqui dentro? E outra, você está olhando, está sabendo, e vai consumir o produto certo. Fora que as embalagens são lindas, né, gente? Olha essa cor. Essas embalagens são maravilhosas, né? Incrível. E aí, o que você achou do novo look de Redken? Conta para a gente aqui nos comentários, e não esquece de deixar seu like. Beijão e até a próxima. Exatamente. Faça isso que o Rodrigo falou, e use Redken. E aí, o que você achou do novo look de Redken? E aí, o que você achou do novo? 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 Obrigado.